O que é isso? O que é isso? É um saco quadril. O que é isso? Isso! Fui! Aplausos! O que é isso? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Estamos na montanhinha? Obrigado. Se mais ganhar, se mais joga com o Zander, é um dos que está mais jogando. Vai? Vai? Vai. Obrigado. 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 Não vai mesmo, não vai mesmo. 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 Não vai mesmo.